Estou aqui na Timbiras Agropecuária, vim aqui comprar o adubo para colocar nas minhas plantas lá no sítio e hoje, graças a Deus, encontrei aqui o nenenzinho. Quando o nenenzinho está aqui, está o Francisco e eu vim aqui, encontrei o adubo que eu estava precisando para melhorar a qualidade das minhas plantas e recebi toda a orientação necessária. E a gente fica feliz por isso, porque além de a gente encontrar o produto que a gente está procurando, com a orientação necessária, eles ainda dão aqui toda a dica de como fazer, de como colocar o adubo na planta. Nenenzinho, temos vários tipos de adubo, tem para melancia, temos para milho, temos para jardim, temos para hortaliça, temos para pé de coco, pé de caju, pode vir que vocês encontram. Já encontram, já indico tudo certinho como que tem que ser usado. Colocando o adubo desenvolve mais, tem as frutas melhores, de boas condições, né? E também temos repelente também para evitar fungos, moscas e vários tipos de insetos, né? Para você que tem sítio, para você que tem plantas no quintal de casa, para você que tem hortaliça, é importante demais a questão do adubo, como o nenenzinho falou. E o lugar certo para você comprar, para você receber toda a orientação necessária, e aqui na Timbiras Agropecuária, sempre com muita atenção, com muito respeito e com muita responsabilidade.